Música 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 Vamos lá família! Vai da merda Vai da merda Vai da merda Será vai? Vai a pena vai Vai a pena dois Qual o有點 aomatando Tranquilidade vou te explicar no friend Não ganhe estadual porque eu não competi Mas mano pode esquecer O mano que ganhou daqui tem muto competencia Diferente de voce Tem competência e vai chegar o nacional E só mostrou deficiência Confie aí, vau! Pode pá Logico que você não competiu Sabia que vai ganhar Mano, pode esquecer Alguém que tem deficiência tem menos ideia torta que você Ô louco, você não perde um louco, vem Cê tá ligado que aqui você não vai além Eu não vou além, mas posso ir Na moral, parceiro, cê sabe que aqui nesse free Sabe por que cê não competiu na sua cidade Porque tão MC Boss nunca teve capacidade Você tá certo, falou de deficiência Mas pra ganhar cê precisa ter eficiência Então, meu mano, sem maldade Mas eu admiro você por representar sua cidade Falou de trofadilho, quero a sua modalidade Mas não rima no sangramento, pois não tem capacidade Qual que é, irmão? Cê tem que investir no que que você é Tem que mostrar que é MC Não rima no sangramento, na instrumental Só conheci o sangramento quando bate o seu ciclo menstrual Aí, pode passar que você é meu fremente Irmão, tá no dia do seu mês Fala, bofa, só que você treme Mas nessa batalha tu fica com raivinha de TPM Tá bom? Porque é aqui eu que ganho Eu sinto muito tanto, mas pra você eu não apanho Alô, 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 alô Alô, 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 alô Quem não aguenta nas ideias no princípio ultrapassa Fala até de pain que eu te estanco É pra que eu regaça Ele é ilhota, ele é meu bã Sou ilhota, cê vai perder, eu sou o pã-pã Cê falou de treino, é sempre ó Eu pulo a estação do treino, ouvindo o RZO Essa aqui é a vida, não tem apelo Tá ligado que eu sou panária, tipo o Júlio Costeiro Só que na real da trilha, que é uma da referência antiga Cê não honra a sua famílha Na real agora eu vim te matar Cortar você, rica, viva essa família, vai lá Eu amo a minha família, eu sou verdadeira É minha família mesmo e meu castelo é de madeira Essa aqui é a vida, essa é o profeito Eu tô tipo o cão, que sou pão, vindo pão Eu falo até de família na sessão Falo de novo na família que mata que vai, irmão Suave, por que você não faz assassina? Aqui eu sou da vinte pra rir, não é obra a vida Só que você tá puro e não entendeu Tá inconformado que o menino do morro virou Deus Você é o pão de novo, mas tem vários mal que eu falo de cruz Só de parte o menino virou Deus, essa é dos patos Você virou Deus, mas nem me gratos Suave, por que é a vida, eu tenho um nico Quem fica falando, quem me deu um tom da lice Meu nome é Kratos, mas cê é loque Meu nome é LC, Deus do Hip Hop Essa aqui é a vida, eu tô de base, eu tô de base Não sou a última base pra te matar Meu nome é Kratos Cê falou que eu sou Kauã Não, por que você é um cuzão É Kauã com a ideologia do Felipe Boladão Aê, é tipo esse mão Agora cê vai entender que você, irmão, é só um bundão Você é um lixo, papo reto Com essas ideias de nerd, não é um boladão, irmão Você é o Felipe Neto Aê, sei maldade, moleque, agora você é um cuzão Você é o Felipe, perdeu, ficou triste Todo boladão Não, não é boladão Troca, por que agora eu tô pique emicilon É tipo o mundo M, cê sabe que é improviso E hoje eu espanso esse meu dico maldito Ele falou que eu era emicilon E se era Felipe, se é o Felipicinho Felipe de Lom Aê, eu tô nesse bagulho sem maldade Irmão, bate de frente, mostra a sua habilidade Não é emicilon, é desse jeito Agora cê sabe que eu vou te quebrar no meio Não é emicilon, cê sabe combate de frente Eu sou emicilon, caôê diariamente Ei, eu vim não é a faminho Você não é o lance, é o Livinho Será que vocês não entenderam? Então tudo bem Se seu hop é rimar mal, eu não te critico Você tá de parabéns Eu não sou o Livinho Cê tá ligado, o rap é em falta Eu sou tudinho, me respeito Eu sou patente alta Aê, meu farsa Cê sabe que é no bate de frente Eu sou do funk e é hoje que te detesto de patente Você na ele não, demorou? Cê tá mais pro Pedrinho Que tropeça e passa vergonha no próprio chão Aê, quem mais alto? Eu tô de primeira Você é o MC Brinquedo E eu não tô pra brincadeira Quebra casa, caralho Quebra casa, caralho Você não sabe quebra casa com a sua rima Olha que foda Cê tá ligado, se fudeu Eu só assisti no terceiro O rap eu já tremeu Eu não quebro com a minha rima Eu falo sério Cê já continua E se bate num som alto Enquanto toca no estéreo Então, cê tá ligado, assim sucede Então me chame de som Que sua cara vira parede Cala a boca, moleque Você sabe que eu sou o mu Inseram nada Que essa voz deve ser só no mono Aê, meu mistério Só faz um mistério Quero que se foda, moleque Cê vai pra lá pro cemitério Então eu falo pra você Não se ferre Te quebro no estéreo Deixo do mono Hoje eu te bato só no R Então, você entende Como faz o efeito Você não vai entender Que você não escuta direito Olha, só por cê ver Eu não proceder não fera Ele vai no R Depois vai que eu vim No som do RL Aí cê é foda Moleque é normal Eu vou no RL Porque cê viu que a minha música É o grau Aê, cê vai no R Tudo bem, inteligente Isso daí é porque O seu freio é na frente Então, cê tá ligado na parada Cê vai quebrar o nariz Quando tombar Quando chega a lombada O freio é na frente, moleque Do ex-nissike Pega no mic Pelo menos eu posso virar o mic Cê é um otário Vai vendo, moleque Só fala merda Cê é tão grande Só rindo é clichê Cê sabe que a porta Vai que quer Você é tão mentiroso Inclui-ciéis Que você fala Que você é meu grau Com uma cala ou dez Então, eu falo Na moral, cê receio Hoje sua pete tá lá Deu abate E ela tá sem freio Oh, 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 oh Cê não vai me fritar Cê se fudeu Na rima eu sou raio E você é judeu Pra você eu quero Essa diferença no ataque Não estou atacando O que aconteceu Meu pai, cê nem sotaque Agora eu explico na sessão Não é só criticando a história É só fazendo uma comparação Meu mano, é só pra explicar O que aconteceu na comparação De rima eu tô pronto pra dizimar E quem é um efeito nuclear na tentativa Arranco até explodindo a ogiva E até pode tentar a habitativa Expondo a ogiva e dou um soco na gengiva Meu mano, agora eu vou explicar sem replay Aê, quer ganhar de mim faz um pacto com Hitler Aê, vem geral Vem geral com a mão pra cima, tio Tem várias pessoas presente, mano Vem geral, aê Aê, satisfação, hein, distri Tamo junto, véi Aê, você falou que eu sou judeu, seu cuzão Eu sou um judeu rebondado Hitler não fica no chão Aê, assim que já funciona É rimatona Por isso que eu recebo é pique de pirona Cê fala de judeu Olha só, irmão Nem no campo de concentração Você tem concentração Então, já pega essa visão na base É rima nessa frase Você é pique, um camekaze Falou que eu tomo banho com a Maria Uma contradição Pior você que toma banho com o João Você também tem uma interdição É muita rima truta E agora eu faço satisfação Me chama de judeu Seu cara fica no chão Me apresente, sou judeu E hoje é a minha revolução E tá ligado esse rima da pica de perna Peraí, você é o craque Mas você usa a perna Aê, parceiro Tá ligado o meu chegado E eu sento aqui na frente Em banco de ar, nada Aê, pelo nó Tem que se acostumar Eu já falei que você não é forra nenhuma Aê, parceiro Uma pergunta pra tu Aê, vai morrer Aê, quer falar do nacional Você arrumou o conflito É um crítica perseguido Ele me deu favorito Então cuidado o que você fala Você tá ligado, mano Eu estive aqui E você só dá pra Falou de DGK Pode par Qual nacional? O Bert tava lá Mas eu não vi ser lá Então cuidado Você pode crer Eu sigo nessa fita pesada Que só pra amassar você Você é da Bahia Da hora, mano Eu não sou do pop Mas anota que eu vou matar o baiano Então me escuta Que eu vou ser de pesado, mano E você não tá pronto pra essa disputa Porque pra mim você só vai de Ré Você tá ligado, mano Que você mandou em guerra Você pensa que é bom Mas você não é Para de fazer rima Vai fazer a cara G Tipo Batman Aqui é sua queda O certo é duas caras Sua vida depende da minha moeda Morou? Eu faço improvisando É igual semana passada Que você vai ganhar roubado Eu não ando com peça aliado Não precisa dar com uma quadrada Pra ver que seu pensamento é quadrado Essa aqui é a fita Demorou? Você é Batman Então o justiceiro voltou Demorou, mano Que é a sonha Fala muito de pressa Você é o doutor peçanha Aê Só que o parágrafo é uma rica Minha alma é louca Louca, ademia de polícia Para de falar de Batman Você não manda bem Que o Mike é um copo Eu jogo o Big Hop, hein? Essa aqui é a fita Eu mando bem no free Só que agora você não vai evoluir Vou passar conhecimento Pra quebrar da tua atitude Você é Robin O canto é Robin Hood Morou? Então presta atenção Que não é de planeta E tá na hora E nunca de ver Você é Robin Hood no som Eu sou Rappin Hood Quando eu colo o Mike É só Rappin do bom Essa tá diferente Você é flajou Você nunca escutou Nunca ligou a rádio Tipo margem Isso me define Faça o seu talento sumir Robin Hood Ae Você é tipo Rudine Só que eu vou matando o demônio E eu tô tipo Constantine Mano, né? Fágico pode incrível Minha mente ocupa o mágico É muito difícil de resolver Vocês estão de parabéns Vocês estão de parabéns O Mãe da Treta chega Representando o povo Tá com inveja? Pulei de novo Ae Cante só Desmai de mim Eu que tenho pra te falar Ae Gordinho Você é da falha Eu pulo Mas eu já te chuto Pra fora da batalha Ae Tipo trampolim Hoje não é trampo Mas o trampo Você perde pra mim Ae Sou capacitado mentalmente Ao contrário de você Gordo Deficiente Ae Não sai lendo É porque você tem gordura de MC Que o seu rap tem preso Ae O seu gordo fracassado Caminha Vai ali comer uma coxinha Vai comer vitória Pode pá Anda com o vocão Pra poder se alegrar Mas aí não faz Você é um gordinho horroroso Não vem aqui querer cantar vitória Que você não é um gordinho gostoso Gordinho Por isso que eu sou eu mesmo Eu passo com essa ideia Não me ridicularizo Mas com vergonha Só pra animar a plateia É foda Eu vou aqui no destino Fica dançando e pulando Achando que é dançarino A dupla não é bom Mas você nem mudo Como se é chamando Essa rima manjada Já por todo mundo Então Eu falo na cultura Você fala da minha aparência Que não tem nada a dizer Da minha postura Então Você tá ligado Que vai ser assim Enquanto eu vou mandando No freestyle É ruim A minha improvisada Tem as manhas Hoje eu ganho a batalha A folha ainda Rouba suas maçanhas Então Foda-se o que é que eu vou fazer Foda-se também O que é que eu vou comer Eu como a vontade na real Porque tudo que eu como Os banquete Você não deu nenhum real Demorou, trau Aí Nada tá perdido Mas aí Eu respeito o clã e respeita Essa cena underground Respeita quem respeita Essa roda cultural Respeito o que manda bem Também o que manda mal Eu só não respeito o cara Que se acha Porque foi pro nacional Que você só foi Porque o Leozinho Não passou pra final Ai Você tá fodido Meu Deus do céu Ai Se fosse Leozinho Não o Gabriel Aí você estaria fodido Na moral Mas eu sei sim Que você me representou Lá no nacional Eu não queria tirar seu suor O crowd foi bom pra caralho Mas Leozinho Seria bem melhor Vem geral 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 Não chegou na final Sem ladainha Aí eu te pergunto Toma um palco o Gabriel E a culpa é minha Aí eu não tô contando Não dá pra quem dizer Eu vou seguir na vida aqui Sem desmerecer Só que nós dois Tempo nacional Escuta o Fri Eu fui pra rimar E você vai me assistir E você vai me assistir Eu não sou vindo Nessa vida Aqui você se laxou Cuidado do que for Que eu não posso ir Eu boto nessa vida Que o Fistado é mais insano Eu ganho do choice Na moral E olha que engraçado Leozinho Digo tchau Tchau Você vai ganhar de mim Eu quero a prova Para ser clichê Eu te trago rima nova Ele é decoration Com a sua rima moita Não satisfaction Como pra casa Joga o seu Playstation Eu não Indertification Como é que faz a boa A improvisação Eu sou bonitinha Joga o cabelo de lado Fada que você Toma verso decorado Decorado Cara a sua boca Seu arrombado Eu sou pavelado Eu sigo a trilha Não fala da favela Se não invate Seu condomínio Mato você e toda a sua família Você fala que é o seu pai Esse é o papo reto Você que falou inglês A escola de inglês E tá dando certo Vai tudo reparar Agora nessa vida mano Eu vou ter que te explicar Vai pro meu condomínio Ou meu aliado Sua mente que tá presa Em um condomínio fechado Você sabe que é o que está improvisado Por isso que na minha mente Você tá filmado Ae, olha só que tá bacana Você não reclama Se não a sua conta Vai atrás essa semana F*** Sabe que na base mano Se comprou ou me deu Olha só irmão Pra mim você não é perverso Você farou com seu boy Meu dinheiro vale Mas não mais do que meu verso E eu trafisa mano Sem desmerecer Você é favelada E tá perdendo pra boy A vergonha é pra vocês A situação mano Representa muito bem em nós Certo Cê tá ligado Que eu não mando mal Você foi lá Pra representar SP no nacional Mas sabe por que Você não ganhou Meu camarada Porque o quesito lá Não era decorada Senão Seria impossível Cê tá ligado Mano Que cê não é senhor E não é incrível Aqui cê não fez O seu papel Sua batalha Vem toda arrumadinha De maquiagem O MCBL Pode parar Sabe qual é Estilo aquele meme Eu te mato Né Aê Você não vai ganhar de mim Eu tô tranquilo Né Só tô aqui Pra começar o fim Aí maluco Você chega no sapatinho Porque aqui não tem dois a zero Eu não sou o leozinho Morô Rima cê não pôs Cê quer desafio Para o cante Vem aqui Me enfrenta os dois Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa E aí Vem mal vibe Vem geral Vem mal Ó Ó Yeah 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 Aê Decorada no nacional Espero o estante Até pra você O que eu fizer Nunca vai ser o bastante Com o papo de beijoso Meu frio é cabuloso Por isso eu mostro o que MC Igual você tá nojo Falou de meme Escuta o frio O cante no estadual Nunca nem vim Tá ligado Então Olha só o que eu digo mano Eu vou seguir pesado aqui E eu vou só te esculachando Porque você É por a hipocrisia Que é ser igual Esfinchente E não é nem rimografia Tá ligado Então repara Que eu vou seguir No mano Duas rinhas E vai na cara Falou do leozinho Na moral sua fraude Pra que é isso Eu te reesprei Terço de um round Aê Eu já vou começar Fazendo que estarei envolvido É sério mano Você sabe Seu pensamento é comprimido Eu sou o cavalo de droga Aqui nesse pulino Então cê sabe Se você vacilar Cê tá fodido Aê Cê sabe que é assim Que eu já faço Rima tão encaixa O mano Cê sai desse compasso Mas grita calma mano Olha só Na moral Não é compasso Mas compasso Cê vai pro infernal Porque eu sou tipo O Thiago mano Sem caô Da batalha eu tenho um controle Cê é meu diabolo Só que o Thiago já embolou Só fazendo ideia Você é muito fraco O mano Só paga e quiser comé Não encaixa no beat Aqui você não tem repite Minha mente vai explodir Pique uma dinamite Foda 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 Falou de vírus Então se ponha Porque na plateia Todos os vírus Você passa vergonha Morou Que eu te mando a 40 partes Sem problema Te botando em quarentena Mano Pra mim ser um traje Funda-se que você é um vírus Eu tenho a bate Aê Foda Foda Cê tá ligado Cê tá ligado Pra fazer Que mas não tem havanha Mano Na guima cê manda a mão Eu tô leão Eu tô leão Aqui cê afina E fala Diao Aô Cê tá ligado Que aqui foi uma força Mano Você não é underground Você tá ligado Que você mereceu O primeiro round Mas já era Meu mano Eu vou te bater Você é vírus mesmo Então volta pro seu PC Aê Aê Faço Foda Eu já chego com amor Eu deixo um salve pra esse manozinho Porque ele é vencedor Aê Maluco Esse é que é o critério Fazia tempo que cê não ganhava Retalma o seu Império Quase que eu é gay Mas já tudo vem Cê tá ligado Na guima já vou além Mano Eu tô me sentindo Meu próprio freguês Eu perdi três final Do esse mês Aê Maluca Mas tá tranquilo Eu tô batalhador O moleque venceu Pois me movo amor Aê Malu Mano Esse é que é o afeto Pra que colo nessa porra Eu vendei de uma boa noite E é nóis Tchau 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 Tchau